REFADO 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 Oh, já estamos lá? Oh, caramba! Pera, 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 deixa eu guardar aqui com o negócio. Deixa eu guardar. Fala meu povo galerístico. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore. Eu sou o Dr. Gore. Claro. Estamos aqui coisando para mais um bate-papo com o Dr. Gore E hoje nós temos um participante especial Além da nossa menina amiga Paloma Robert Que não vai interferir tanto no programa de hoje Ok, ok Vamos aqui, venha, amigo Amigo, olha quem veio conosco no programa de hoje Pra vocês que são mais novos no canal, não conhecem Esse é o Coisinha, falou oi Coisinha E aí galera? Não pode falar galera no vídeo do Gore O Coisinha sabe que não pode falar galera Ele estava em umas viagens aí para as Bahamas Que ele estava de, como é que fala? De férias do canal e coisou Aí ele apareceu e falou Agora eu quero ir no próximo vídeo e tal Tem um vídeo no canal Se eu lembrar eu vou deixar o card aqui Vou deixar ele no final aí pra vocês verem Dando banho no Coisinha Ele não tinha o costume de tomar banho Ele era meio fedorentinho Ele queria ficar Não, não quero tomar banho, socorro Não, ele não falou isso Ele só meio quase que se afogou Não foi culpa minha Foi culpa dele que ele não sabe respirar debaixo d'água Você sabe coisar Ele junta tudo a água em vez de coisar Mas tudo bem Esse é o Coisinha Pra vocês que não conhecem Coisinha, prazer Inscritos do canal É eu, Coisinha Tá aqui no vídeo do Gore O Coisinha quer mandar um alô especial Para a Maria Helena do Mundo Cor-de-Rosa E a mãe dela Também para a Marilene Ramos Para a Tina Poeta Para a filha Dex Pro nosso querido MN Entretenimento Ele também quer mandar um alô Pra Jaque na Itália Pra Aline Na Itália também E também pra Ariana Barbosa do Portugal Pro Tá Genial PT E pra quem mais? Pro Osses O Wallace não tá mais Mas ele quer também mandar um alô pro Wallace E aperta o Play Game Essa é as galera que conhece o Coisinha Desde o começo Desde o primeiro vídeo Que o Coisinha apareceu no canal Ok? 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 Então Coisinha, vamos lá? Coisinha, eu não sei se eu vou conseguir Segurar o caderno do patrocinador E o C no mesmo tempo Então tudo bem Ele quer que eu seguro Ele tava falando Mas mesmo assim Falei Com os botão Com os negócios Tudo Então não dá certo Você tem que ficar aqui Aparecendo no vídeo Pra as pessoas Conhecerem o Coisinha O Coisinha também É a capa do vídeo Do Da tag gamer Que eu fui tagueado Num negócio gamer E eu tive que responder Ok? Ok? Então o Coisinha vai ler Aqui no caderno Por favor Fale o nome do primeiro canal Cadê? O nome do primeiro canal Pode falar Ah, eles não vão ouvir Vocês não falam Coiseis Tá? Eu entendo o que o Coisinha fala Porque o Coisinha fala Coiseis E eu fiz curso de Coiseis Lá na Coisolândia Então nós estamos Coisados Primeiro canal de hoje É que mandou Calma, calma, filha Calma, calma, calma Calma que eu se preparei Hoje Essa semana Eu estou se preparado O primeiro canal de hoje Que nós vamos agradecer Pela presença aqui No canal do Gore É a Teté Santana Palmoço para a Teté Santana Isso, molecadinha Obrigado, molecadinha Agradece, molecadinha Obrigado, crianças Então A Teté Santana mandou Para nós Como não mandou, filhota Ela disse que ia mandar Ah, é? Ela mudou de cidade? De estado também? Eita E esqueceu lá onde ela morava? Ai, tudo bem, vai Tudo bem, tudo bem Então Com a Teté Santana Nós tínhamos combinado com ela Pelos Nós mandou um e-mail Comercial Nós temos um e-mail da empresa Mandou um e-mail Teté Santana Precisamos da sua presença No próximo Bate-papo com o Gore E que você mande para nós Uma foto Da parede Da casa que você mora Ai, como ela mudou de cidade E a casa dela Ficou lá no outro lugar Ela mora numa casa agora Mas ela não quer dessa casa agora Ela queria da outra casa Então, deu problema Ela não conseguiu mandar Mas, enfim Um abraço Para a Teté Santana Obrigado, querida Um abraço Para o seu filhote Um abraço também Para o seu marido Coisinha O Coisinha está mandando um beijo Para o seu filho Mandou Ele mandou um beijo Para o seu filho Ok Teté Santana Então, não deu problema Mais um dia Nós vamos encaçapar um E algum canal Vai aparecer Coisinha, por favor Olha no caderno Vê qual é o próximo canal Ah, esse próximo canal É um canal coisado É um canal legal É um cara parceiro de nós Ele também Coisa de negócio de moto Não é o Diogo Pantera Negra E também não é o Under 10 Que já passaram Aqui no bate-papo do Gore Dessa vez Nós temos na presença do canal Como não? Hã? Espera aí É desse lado Não, não mandou? Mas mesmo assim Vai Então, palmas Crianças Palmas para o Bahia da CB300 Isso Palmas para o Bahia da CB300 Inclusive Outro dia Vocês vão lá no canal dele Ele estava fazendo um vídeo Ele caiu com a moto Ele coisou A moto deu uma arrecaçadinha Mas nada Que coisa Ele ralou o joelho Ralou a mão Estava de luva Por favor Anda de luva E anda de calça Comprida Vocês andam de bermuda Vai gastar o joelho seu Vai ficar sem joelho Vai ficar um espaço Na perna Entre a canela E a coxa Não foi o caso dele Só deu uma ralada Não sei se ele arrumou a moto Ele fez o vídeo Falando depois do acidente Eu não deu o tempo de ver ainda Eu só vi lá Porque eu entrei no canal dele Para ver o coisa Mas tudo bem Então vocês passam lá Falando do Bahia Não, mas tudo bem Vai Nós tínhamos pedido para ele Um vídeo com a moto Mas como ele caiu com a moto A moto está coisada Então não dá problema Nós não vamos pegar vídeo antigo Tá Aí eu queria Manda um vídeo seu Com a sua moto preta Aí nós lembramos Que a moto era branca Mas não dava tempo De arremassar o e-mail Mas tudo bem O Bahia Salva de palmas Para o Bahia de novo Aí, tá bom Tá bom, tá bom Não precisa ter tudo não Agora a coisinha Próximo vídeo O próximo vídeo O próximo vídeo, Gori Deixa eu ver aqui Deixa eu ler também Porque se você não sabe Ler direito Você vai falar errado Para mim Ah Qual que é o próximo vídeo Pequeno instrutor O pequeno instrutor Salva de palmas, crianças Aí, salva de palmas Pequeno instrutor Que outro dia fez um vídeo Reagindo os primeiros vídeos dele Porque ele parece Que vai fazer três anos de canal Né E tem bastante inscritos Nós também temos três anos de canal Mas não tem problema Nós vamos que vamos Desse jeito mesmo Não vai dar nada Mas enfim Pequeno instrutor Obrigado pela presença Aqui nos nossos vídeos De vez em quando O que que nós pediu para ele Ah, ele mandou para nós Não, mandou Não Ok O que que aconteceu Ah, é Ah, ele estava brincando E não deu tempo Ok, ok Então o pequeno instrutor Mandou Nós pediu para ele Manda um vídeo Ou algumas coisas Escrita De palavra de ânimo Para nós passar No programa do canal Do Gori Do bate-papo do Gori Eu falei Não, Gori Pode ficar sossegado Porque ele fala certinho Pode ficar sossegado Que eu mandarei para você Colocar no seu canal Mas ele não mandou Mas diz que ele estava Parece que estava brincando Era hora de brincar E não coisou E depois ele esqueceu Que ia fazer tarefa No outro dia tinha que ir para a escola Tinha que estudar as coisas Para fazer no vídeo Tinha que ver os vídeos Antigos dele Para ele ver O que que ele tem que melhorar Para os vídeos de agora Mas tudo bem Não tem problema O pequeno instrutor Sinta-se abraçado Pelo coisinha É assim que você abraça? Abraça de novo Credos? Que abraço coisado? Coisinha Próximo vídeo Ele está lendo Diz ele que está lendo Você já leu já? Quem que é? Globo periférico O Globo periférico Abraça para o Globo periférico Globo periférico TV World Oh, teu querido Oh, negrão É nóis O que que nós pedimos para ele? Ah, nós pedimos para ele Mandar um Ele não mandou? Peraí Olha, eu estou cansado De falar já essas palavras Pedimos e não mandou É Não, mas tudo bem O que que aconteceu? Ah, estava lavando também Tomando banho Que nem o coisinha? Ok, 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 ok Então O menino O coisinha O Globo periférico Ele tem um coisinha também Só que o dele é um coisão Um coisinha Um coisão É um ursão Um laranja Eu não esqueci o nome dele Não é Ted Ah, eu esqueci Ele vai comentar Ele vai pôr no comentário Eu tenho certeza Que ele vai pôr no comentário Ele também tem tipo um coisinha Só que o coisinha dele fica parado Não é o nosso coisinha Abraça o Globo periférico Nossa, coisinha Esse seu abraço Você tem que mudar Esse seu abraço Seu abraço seu Está muito Ninguém me ama Mas enfim Ele não mandou O ursão dele Mandando um alô Para nós Para o coisinha Para vocês que estão assistindo o vídeo Aproveitar e lembrar vocês De ir no canal da Sabine Sabida Assistir os vídeos dela Do programa que ela tem na televisão Lá na Santa Catarina É na Santa Catarina? É? É Um abraço para a menina Sabida Aí um abraço Eu vou acostumar Mas está coisado Seu abraço Enfim Menino periférico Não deixem dislike nele Só porque ele não mandou Coisa do ursão dele Mas enfim Vamos seguindo com o programa do Gore Quantos tem ainda? Dois Então tem dois ainda Leia por favor No caderno do Gore Caderno do nosso patrocínio Nós estamos sendo cortados Nossos custos Né? Nós estamos perdendo as coisas Mas nós ganhamos um patrocínio No caderno de dez matérias Nosso caderno de dez matérias Está meio coisado Orelhudo aqui Mas tudo bem Dez matérias O caderno de dez matérias Comprem na empresa Que fez esse caderno de dez matérias Ele ainda tem que fazer o patrocínio Vamos lá Próxima Ah, eu sei quem que é Manda um abraço pra Mary Mary, Mary, Mary Ele mandando um abraço pra Mary Mary, nada mais, nada menos Ninguém que é A filha da Aline na Itália Ali na Itália Nós pedimos pra Aline Mandar uns vi Umas fotos Ela não mandou? Fia, quando for coisa simples Não custa você entrar no canal da pessoa E pegar os negócios Não, não é roubar É pegar emprestado Depois nem fala no vídeo Que mandou alô A pessoa vai ficar sossegada Não dá? Tá bom amanhã? Não mandou mesmo? Ah, beleza Tudo bem Então, nós pedimos pra Aline na Itália Mandar umas fotos De umas fontes Uns negócios que tem na Itália Tá bonito Mas acho que ela esqueceu Que ela tá com uns negócios lá Tinha que levar a Mary na escolinha Tinha que levar a Mary pra brincar no parquinho Né? Então, acho que não deu certo Então, mas mesmo assim Um beijo pra Aline na Itália Que não escreveu aqui É também Que ela Fala que ela sumiu, né? Além de nós pedir o negócio que ela não mandou Ela meio deu uma desaparecida Não tá aparecendo mais coisa dela no meu canal As notificações Vou ter que ir lá ver o que tá acontecendo Tá com todas as coisadas Todas as pessoas que eu inscrevo Eu coloco no sininho todos os negócios Mas claro que demora pra gente visitar Porque vocês sabem Como é que a gente tem que gravar também, né? Não é só ficar visitando os outros E também os seis aí Que faz live todo dia, toda hora Não é toda hora que dá pra não ir Nós tem que trabalhar, né? Tem que almoçar Nós tem que comer Nós tem que dormir, né? Nós tem que fazer os negócios Nós tem as vidas sociais fora dos YouTube Mas enfim Eu mesmo procuro fazer live de vez em quando Pra não atrapalhar E os seis que faz live também Não faz só live no canal não, viu? Faz uns vídeos pequenininhos Pra hora que nós for lá visitar Dá pra ver alguma coisa Vocês faz live de uma hora Hoje eu fui num canal Que a gente tem uma live de sete horas Seis horas, cinco horas Mas não, gente Ninguém vê isso depois Eu tô até procurando fazer as minhas pequenininhas Eu fiz uma de uma hora Outro dia Cai na besteira Uma hora é muita coisa Mas fazer uma live aí De vinte minutos Trinta minutos A pessoa até vê metade Vê metade Dez minutos Por ser de retenção, filhote Querido Vamos para o último Ah, o último canal Eu já li coisinha Leia aí pra mim E fala pra mim Reality Fury Reality Fury Manda um beijo pra Reality Fury Ah Não é Eu falei beijo Não falei esse abraço louco seu Tá bom Um beijo seu é coisa? Vai machucar o pescoço, hein? Mas tudo bem Mandar um beijo pra Reality Fury Nesse coisa É só um beijo Só uma citação Porque ela pediu pra nós marcar Com o nome dela no caderno Seu nome está marcado No nosso caderno de Demateria Filha, fica sossegada Não vamos esquecer de você Reality Fury Vocês vão lá no canal dela Vê o que vocês acham legal E eu achei legal o canal dela Eu fui lá Eu não vou falar o que é Porque você vai falar Ah, o Gory já falou o que é Não precisa visitar Precisa sim Você vai lá no canal dela Visita o canal dela E deixa Fala assim Ah, o Gory falou do C no programa O programa seu dessa semana Foi e falou do C lá do Gory Ok, ok, ok Aí você visita o canal da Reality Fury Então o nosso caderno de desmatéria Do nosso patrocínio Tá aqui Vocês tem caderno de desmatéria De patrocínio? Nós temos o caderno Se vocês coisar Então nós vamos Que isso? Ah, tem um negócio aqui Mas não tem nada a ver Coisinha, fala tchau Vamos embora Obrigado pela presença de vocês Obrigado por nos aturarem até agora Nós vamos Mas nós voltaremos na próxima semana Com mais um Bate-papo com o Gory Lembrando que o bate-papo com o Gory Possivelmente pode sair do ar Devido a falta de visualização Nos nossos vídeos Na televisão É Ibope Daí o Ibope sai do ar Então o nosso programa Bate-papo com o Gory Tá no mesmo caminho Talvez esse seja o último Bate-papo com o Gory Até porque os pessoal aqui Os diretores do canal Falam assim Ah, você pede as coisas Ninguém manda Não tem como colocar no vídeo Seu vídeo fica sem graça Falei Ah, então fazer o que? Vocês querem tirar do ar Vocês tiram Então Se esse for o último vídeo Muito obrigado por vocês todos Terem visto a série do bate-papo com o Gory Agora a partir do momento Que nós começamos a receber Os material do pessoal Continua O duro que você recebeu O material do pessoal O programa vai ficar sem graça Mas tudo bem Melhor vocês mandar os negócios E o programa continuar no ar Do que vocês não mandar E o programa sair do ar Ok? 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 Coisinha Dá um abraço pra eles Eu não tô gostando desse seu abraço Mas tudo bem Vamos embora Coisinha Eu tava pensando Se eu não fizer um negócio Coisado 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 Coisado